Estamos aqui no SEASA de Vitória da Conquista e vamos conversar com o feirante, seu Josenildo. Seu Josenildo, qual é o problema que o senhor tem enfrentado aqui na feira? É que é o mesmo problema que está acontecendo, porque eles me tiraram lá de riba. Aí eles chegaram e me botaram aqui nesse ponto aqui. Aí agora eles estão exigindo para eles que me deu direto para me tirar. Aí agora eu quero que você dá a gente para mim aí, o que você vai poder fazer. Deixa eu explicar, o senhor estava em outro local. O seu feirante há quanto tempo? Eu tenho mais de 10 anos que eu trabalho naquele ponto lá de cima. No ponto de cima da feira? Sim, lá na infecção da Aliás. Aí tiraram o seu de lá? Me tiraram e me botaram aqui. Agora eu quero me tirar daqui para me botar ali. Eu sou no sofrimento. E agora querem tirar o seu daqui? Querem me tirar daqui. Para colocar onde? Eles querem me botar aí dentro. Meu sofrimento, eu fiz 20 reais na sexta-feira. Isso não tem como condicionar o trabalho dele, não. Quer dizer que na última vez que o senhor trabalhou, foi 20 reais que o senhor ganhou no dia? 20 reais no dia. Dia de sábado eu fiquei até medindo, não vendi no dia nem do café. Aí sim, não existe. Então colocaram o seu aqui e estão querem tirar de novo? Está querendo me tirar. Está me seguindo. É a administração do SEASA que está querendo fazer isso? Quem são as pessoas responsáveis? Rapaz, eu nem sei o nome desse fiscal não. Ele chegou aí para me tirar. Já são conhecidos do pessoal aqui? Já fui lá, conversei com ele. Parece que é o Sindevante, o Sérano. Nem sei o nome dele mais. E parece que outros feirantes também estão insatisfeitos com a situação da administração do SEASA. Está feio, está feio, porque não sei não. Não sei o que ele vai fazer. Qual foi o prazo que deram para o senhor sair daí? Ele não deu o prazo até agora, meio dia. Diz que se eu não tirasse para ter meio dia, ele chegar lá e levar a minha mercadoria. Mas o senhor vai persistir até o final? Eu vou. Até o dia que Deus quer. Estamos aqui nas barracas de roupa do SEASA e Dona Roseni estava falando aqui para a gente sobre problemas que ela está enfrentando. Parece que estão querendo fazer com que vocês levem para casa todos os dias as barracas, Dona Roseni? Bom, tudo indica que sim, né? Porque a gente guarda num depósito aqui dentro do SEASA, que a gente tem uma barraca lá onde funciona o depósito. E diz que estão querendo tirar também o direito desse depósito. Então, resta saber o que eles pretendem. Porque eles dizem que é para a gente desmontar essas barracas. Barracas de ferro, pesadas. E que a maioria do pessoal aqui, tudo são senhoras que não tem condições de fazer isso. Todos os dias, desmontar uma barraca de ferro, botar nas costas, levar para onde? Para casa? Só para as pessoas entenderem. A senhora me disse que tinha mais de 10 anos aqui na feira, não é isso? Mais de 10 anos. E a senhora sempre teve o depósito num box ali dentro do SEASA, não é isso? Isso, sempre tivemos esse depósito. E a senhora paga o alvará desse depósito? A gente paga o alvará. Do depósito, barraca aqui, paga tudo aqui direitinho. E agora estão querendo tirar o direito da senhora de poder guardar no seu box a mercadoria? Eu e todos os nossos colegas aqui que trabalham. E quem é o administrador do SEASA hoje? Nós não sabemos, porque ele nunca se apresentou aqui para a gente. A gente não sabe quem é. Então eles querem que vocês peguem todas essas barracas aqui de metal, tudo isso que vocês estão vendo aqui de ferro, e que a senhora leve todos os dias para casa. Inclusive a caixa de mercadoria. A caixa de mercadoria. Nós hoje atravessamos uma dificuldade muito grande no comércio. O comércio está muito parado. Nas costas nós não temos condições de carregar. Vamos pagar transporte para levar para casa? E aí? Com que dinheiro? Se o paradeiro está grande? Aí fica muito difícil. E nós pagamos o Alvará, pagamos o IPTU. Então, pelo tempo que a gente trabalha e paga tudo direitinho, eu acho que a gente tem os direitos também. O que a senhora quer, na verdade, é que seja esclarecido isso e que os administradores venham conversar com vocês, barraqueiros, para resolver a situação. E também a gente precisa de uma estrutura melhor para trabalhar aqui. Porque nós trabalhamos aqui, quando está chovendo, a gente fica exposto ao tempo. Vento que derruba as roupas, tudo. Então, a gente precisa de uma forma de trabalho mais confortável para nós. Acho que esse direito a gente tem. Esse e muitos outros.